Oi pessoal do YouTube, a gente vai fazer uma questão de Física da UERJ 2021. Um elétron E de massa M e carga Q executa um movimento circular uniforme devido à ação de um campo magnético constante de intensidade B igual a 3 vezes 10⁻⁵, Tesla. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Admita que a razão Q sobre M é igual a 1,6 vezes 10⁻¹ coulombs por quilograma. Nessas condições, a velocidade angular W em radianos por segundo desenvolvida pelo elétron é igual a... Pessoal, essa questão é um pouquinho mais complicada, mas não é nem um bicho de sete cabeças, tá? Então, vamos entender o que está acontecendo. Nós temos aqui um elétron e ele está caminhando nessa circunferência, beleza? Nós temos aqui um campo magnético apontando para fora do papel e nós temos uma velocidade aqui indicada pela setinha azul, tá bom? Se a gente usar a regra da mão direita, então nós vamos pegar a nossa mão direita, o nosso dedão é a força magnética agindo sobre a carga. O nosso indicador é o campo magnético, a direção do campo magnético. E o nosso dedo médio é a direção da velocidade, tá? Então, se nós alinharmos o nosso indicador com a direção do campo magnético para fora do papel e o nosso dedo médio com a direção da velocidade apontando para cima, nós vamos ter aqui uma força magnética apontando para o centro da trajetória. Olha só, velocidade angular, movimento circular uniforme, força apontando para o centro da trajetória, isso está pedindo força centrípeta, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar a força centrípeta com a força magnética. Como que é a força centrípeta? M, V ao quadrado sobre R. E a força magnética é Q, V, B. Pessoal, podemos cancelar algumas coisas aqui, né? Então, cancela esse 2 com esse V aqui, né? O quadrado com esse V, fica um V só. E, como a gente quer velocidade, a gente quer velocidade angular, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, vamos isolar a velocidade escalar aqui, né? Então, fica V igual a Q sobre M vezes R vezes B. Olha só, Q sobre M, ele deu para a gente esse valor aqui. B, ele deu para a gente esse valor aqui. E o R? O R a gente não tem o valor e não tem como descobrir, tá bom? Mas também não precisamos descobrir, por quê? Porque V é igual a ômega vezes R. O que é esse R? É o raio do círculo, que é o mesmo R que está aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse V aqui pelo ômega R. Então, Q sobre M vezes R vezes B é igual a ômega vezes R. Podemos cancelar o R com o R. E nós vamos ter aqui no final, ômega igual a Q sobre M vezes B. Agora, é fácil resolver, né? Q sobre M é 1,6 vezes 10A11. E B é 3 vezes 10A menos 5. Isso vai dar para a gente 3 vezes 1,6 é 4,8. Agora, é só somar 11 menos 5, 6. Então, a gente vai ter 4,8 vezes 10A6 radianos por segundo, letra A. Gostaram da resolução? Já deixa o seu curtir. Isso ajuda para caramba o nosso trabalho aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. Não se esqueçam também de conferir as outras resoluções dessa prova aqui no nosso canal, Resoluções de Matemática e Física. Bons estudos e até a próxima!